vamos pegar o Bob, bora pegar o Bob não é o Bob Vitor, faz uma tesoura e pega aquela ovelha ah, não dá pra tu matar mesmo? não, é que daí ela dropa mais loda e a gente quer fazer cama verdade, bro só vê que se tu botei na... neto, quanto que eu peguei, cara? o que? a armadura hum hum sabe que soltudo, hein? não, mas já tá quebrando, você vê que essa armadura que tu só consegue pegar do zumbi hum eu tô aqui na ovelha vou fazer aqui o negócio é tesoura, faz só uma faz duas, faz duras duas, quer dizer faz duras é meio... entendeu ainda eu cortei o vídeo agora que eu vi porra olha o seu nome, né? você lembra que não pode falar palavrão, cara? eu cortei o zumbi comer do zumbi aham você tá comendo cadê o bicho, bro? tá aqui comigo, ó cadê? eu vou lá no mata opa! dropou duas? pode esperar a crescita tá, me dá uma tesoura aí, vai tá ganhando peraí 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 é até melhor, concorda comigo? não come grama de uma vez, pô calma ah, eu esqueci caraca, eu tô no peito não, e ela bem na calma tá andando você é louco, pai eles pediram interpado de dizer isso, cara come, come, come grama, vai peraí tô comendo carnes ah, não preciso de comida meu não, olha o velho olhando pra mim, cara come, love come grama, bichinho eu vou fazer a música do Assassin's Creed com isso ok, cara meio, um minuto do vídeo vai ser eu esperando essa não tem carne aí, bro serve pra fazer o telhado da casa depois bora procurar a ordem sabemos que nós vamos morrer, eu sei é o que nós vamos morrer nós morrer até pro pra uma aranha não, não exagera isso fui eu que morri, né ok, tu quer a boa ah, não, já achei o que? quer dizer, tu quer a boa uma notícia é a boa é que eu peguei madeira a maior é que eu perdi ovelha não, ovelha tá atrás ok, tu pega não, meu eu tô eu tô brabo, mano eu vou procurar outra coisa pra mim já achei pega uma tela assim então pega uma você não tá comendo ah, não, tu aqui é, caraca ae, ela só mais duas vezes ela gosta de vídeo só mais duas vezes, Victor ela drogou só uma só uma eu procuro ovelha eu procuro ovelha eu tô ficando não, eu tô indo minerar tu vai pegar tua ovelha eu não, Victor já eu procuro ovelha eu amo a Ravina quer eu que esteja desencarni, bro não, mata aquele poço ele fechou outro bioma que leve cara, deixa eu ficar aqui na caverna só o meu dedo tá na caverna? ae ae é? é caraca, hein parece uma escada, bro vai nessa última vez que a gente foi numa caverna assim, nós se deu mó mó ae 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 carne ali vai pera, você deu spawn point lá na casa vai lá, deu spawn point vai agora eu já fui Victor, dá spawn point lá se um denote meu bro, caramba é que caçado que tu tá jogando tá na vida real tô cansadão aqui meu bro ok, isso daqui eu não vou pegar o ferro ali eu vou ter que fazer uma ai cara, meu velho inimigo quem é? é o creep? acertou morreu? não, não soltou não grita não fui o cara que lagou todo mundo um spawn point eu não laguei o mundo eu perdi tudo de vez esse spawn point ah cara, eu vou descer a porreta naquele bicho mesmo mas o Steve morreu para para creeper motherboot não, isso pode morreu? o creeper tá na tua frente agora? nesse porcaria aí não opa, Marcel tu viu que não tem esse tio essa vieira que brilharam? é verdade achei aquele outro bioma é muito massa ele a gente pode encontrar o negócio lá tá, procura a mansão aí vai até tu achar ela vai demorar pra caramba 30 anos depois ah, cara, por que eu tô pegando essa coisa aqui se eu, que eu preciso ah, eu não vou procurar então procura a caverna pelo menos ou ovelha, sei lá vai, meu filho Victor seja a última vez na vida que nasce a fome tá me matando então procura a comida eu tô com 30 cavernos de porco aqui já eita porra caralho para de rir qual é a graça, ô palhaço não tô vendo nenhum não tô vendo cara, eu tenho que tomar cuidado porque eu vou falar que vai soar muito vai, fala banido banido eu vou tomar junto caraca, cadê as vacas? eu vou dar um TP em tudo e eu fui me meter na porcaria de um lugar opa, ovelha chega aí, ovelha tropa aí a boa pra nós ai, ela tropou duas faltou só mais uma quantos plantas tu tem? eu tenho quatro tem que ter seis não, eu tenho cinco agora cinco tropa aí, porra pera aí, essas lanças, essas ovelhas estão em greve meu deus não bate em nada foi ai, eu vou procurar alguma coisa pra eu fazer só um bem de atrás alguma pessoa ouvir lá que eu vou se eu espero aqui não não não, minha filha olha só vou colocar o nome dela de jeb e lá aí, caralho meu deus, a fome me mata, hein Vitor olha, eu tô nadando, porra agora desce a porrada eu tô levando porra Não, o cara matou o ovelha e não trocou porcaria nenhuma. Pelo amor de Deus, as ovelhas estão em medo. Daqui a pouco nós vamos comer essas árvores de cogumelo, namorar. Pô, mas não tem cúmulo. Tem? Tem? Só fazer sopa. Caraca. Tu que não se liga. Achei dois biomas. Tá, tu explora pra um lado que eu explora pro outro. Marcelo. Aqui eu achei dois biomas. Caramba. E olha, tá legal que nós estamos pro mesmo lugar, né, parça? De novo. Quê? Tudo e eu estamos indo pro mesmo lugar, meu irmão. Ou será que... Eu achei aquela árvore. Qual? Aquela da nova atualização, tem que ter uma florzinha, uma folha. Hum, não sei qual é. Não é ela, não. Ai. Tinha umas quantas árvores juntas. Vou procurar ovelha, né? Que as suas ovelhas estão em breve. Eu acho que esse começo da série já tá sendo horrível. Ovelhas estão em breve, gente. Pelo amor de Deus. Se eu falasse menos e procurasse mais... O que é que tu acha que eu tô fazendo, meu filho? Então... Caraca! Eu buguei o jogo. Fiquei nadando na terra. Ok, porra. Eu vou pausar esse vídeo depois eu nascer, viu? Não, sem brincadeira. Eu fiquei nadando na terra. Eu fiquei assim, ó. Tipo assim, ó. Aquilo... Caraca! Tá bom, cara. Tá bom. Vai achar o que fazer. Tô procurando ovelha. Eu vou procurando... Ah! Ah! Achei que era! É da mãe! Eu vou te matar! Fodei o ganinho. Tô ficando hoje, né? Fala, Marcelo! Vitor, por que tu vem na porcaria do mesmo lado que eu, cara? Tô aí tentando se separar. Tô tentando se separar. Vai, cara. Agora que eu vi que a merda que eu tô fazendo é incumprindo. Ah! Fica gravando mesmo. Tem osso? Deixa eu ver. Tenho dois agora. Vem aqui. Não, não tenho nada. Vem aqui. Eu não tenho nada. Tu tem osso que sinto que matou o esqueleto. Olha aqui, louco! Oh, olha aqui. Porcaria! Tem dois lobos aqui. E daí, hein? Que que era bem? Que lobo eu acho velho em esqueleto, então... Meu Deus! Lígera, mas não tem lobo, tem esqueleto. Não, não tem não. Cara, me diz que você não passou por... Me diz que isso daqui é uma vala imensa no chão, que foi cego ao ponto de... Não, não é. É um lago. Putado. Não quero se pensar nisso, esse lago aqui tá perfeito demais, né? Deixa eu ver. Ele tá em minha... Pai, o que que tem? O lobo já tá em minha... A minha mão também tá em linha reta na vida real. É a minha... A minha outra... A minha outra... Cara, tu não tá me vendo a consequência do que tu vai falar. A minha outra... A minha outra... A minha outra... O cara quer saber o desse YouTube, desse vídeo... Não, o cara conseguiu bugar o mundo de novo. O conteúdo do mundo, galera. O conteúdo do mundo, galera. Ai, chegando para além dos. Agora nós estamos lascados. Vou morrer. Caraca! Cava para baixo, cava para baixo, cava para baixo. Cava para baixo, Victor. Aproveita o bug. Aí, aí. Ok, galera. Ele acabou de se perder a porcaria do bug. Quer ver? Quer ver? Aquela mineradinha, ó. Famosa, né, galera? Daí, cê vai ver quando ele acha de amor. Que não acha um, não. Ele acha. Lá pra onde eu morri. Eu não sei nem onde é que tu morreu. Tá aí, viu? Você é um inútil. Nossa, tu é muito útil, hein? Eu só não morri bugado. Caraca, Victor. Eu não tô conseguindo renascer. É pra chorar até a minha situação. Nossa, aí entra de novo. Tu não serve pra nada, sabia? Tu só tá aqui pra fazer eu me preocupar com a minha... Tu só tá aqui pra fazer eu me preocupar com a minha sobrevivência, sabia? Nossa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.